Eduardo Luiz Fala tio Chico Fala Fih Cara, eu tô Estarrecido aí Não sei se essa é a palavra certa Com o preço das motos Tá cada vez subindo Cada vez mais, o preço de tudo É E eu tô vendo um pessoal entrando em dívida Com moto zero Meu, pra que isso, cara? E eu tô vendo Muita gente vai se endividar e vai entrar No Serasa aí, vai entrar Vai sujar o nome por causa de moto zero Sim, é verdade O que você acha que vai acontecer aí Futuramente com o mercado de motos no Brasil? Você acha que Esse preço, esse impacto Ou essa crise, o que vai acontecer Daqui uns dois, três anos aí Abraço tio E fica com Deus Beijão querido, beijão Luiz Eduardo Luiz, beijo Eu já fiz alguns vídeos, mas eu faço Questão de falar Porque tua pergunta é muito inteligente Eu acho que vai Vai ser o novo normal Eu não queria falar isso Não queria mesmo E aí eu lembro de alguns inscritos falando Tio Chico Tio Chico Não vai baixar o preço Tio Chico Não vão baixar mais Porque brasileiro compra E eu É só assistir as lives que eu fazia com o Vitor Duran Eu lá, batendo É firme Vai baixar o preço Vai baixar o preço Vai baixar o preço E eu dizendo Gente, não comprem Não comprem Tem um critério Não adiantou Moto tá batendo recorde de venda do ano passado Batendo o mesmo O mês Batendo o mesmo que vendeu o mês passado O ano passado No mesmo mês Não tem jeito Não tem jeito Esse é o novo normal Os preços que estão aí E vocês me disseram isso E eu insistia Vocês me diziam Tio Chico Esse vai ser o novo valor E realmente Esse é o novo normal É uma lástima Mas isso tudo é por culpa do brasileiro Vocês podem falar Que é por culpa do dólar Que é por culpa da pandemia Culpa do Do baixo emprego Sei lá, gente Vocês podem falar o que vocês quiserem Mas o maior culpado de todos É o brasileiro Porque se o brasileiro Ele fosse mais criterioso Poupasse Desse mais valor ao seu dinheiro E não é boicote, não Não é boicote Eu não tô propondo boicote Boicote é estupidez Mas se o brasileiro Ele fosse E eu sempre cito Os japoneses Os japoneses Eles poupam Em momentos de crise Porque eles vivem Num país Que está em constante Alerta constante Tem terremoto Tem maremoto Tsunami Então tem a usina Atômica Que deu problema E deu aquele tsunami Todo Aquela Que deu Beola na usina Então Nuclear Usina nuclear Que deu problema Fala atômica Usina nuclear Então é um país Que está sempre em alerta Então Pela cultura mesmo Do país Quando tem uma crise O japonês Ele poupa Ele guarda E sempre tem Recessão lá Por quê? Porque em momento de crise Eles retraem a grana Recessão Não tem dinheiro circulando Aí o que o governo faz? Ele estimula a compra Fazendo o quê? Baixando o preço Diminuindo os juros Estimulando a compra Baixando o preço Dando benefício Lá Quando você compra um carro Lá tem Tipo Você compra um carro pequeno Você tem benefício Que são aqueles Aqueles carrinhos latinha Aqueles pequenininhos E são carros super Ultra confortáveis Você vê aquele carro Pequenininho lá Pra quê que você quer Um carro maior do que aquilo? Pra que um SUV? Então por isso Que vocês não veem Lá no Japão Tem, tá? Mas é muito pouco Vocês não veem Tanta SUV É só olhar Nos vídeos Dos brasileiros Que moram lá no Japão Você vê que brasileiro compra As SUVs BMW Brasileiro compra muito isso aí Porque É o sonho da gente Eu não tô dizendo que é errado não Tá? É o sonho Poxa A gente sai aqui do Brasil Eu assisto o Rodela, né? Eu gosto muito do Rodela E é um cara simples Humilde Que era Ele era Frentista de posto, cara Hoje ele trabalha lá E ele Pode procurar o Rodela aí No YouTube Hoje ele Ele tá lá no Japão Acho que uns 10 anos Ele é casado Com uma brasileira Mas que tem descendência Os filhos dele Todos são criados lá Cresceram lá Tem dois filhos E eu acompanho muito o Rodela Cara O cara era frentista aqui Lá ele é Desossador de porco E ele ganha Ele tem uma A mulher dele tem uma BMW E ele tem um Sei lá Um Toyota Mitsubishi Sei lá Um carro massa E ele pode Eu acho massa É a realização do brasileiro Mas o japonês Japonês mesmo O japonêsinho Lá Ele compra carro baratinho lá Porque o imposto é menor O imposto do carro pequeno É menor Gente Eu tô falando de carros incríveis Ultra confortáveis A diferença é que o carro é pequeno Então lá É tudo muito racional Aqui a gente não é racional Aqui a gente tá em crise Os caras tão fazendo fila Pra comprar CV500X Fazendo fila pra comprar XMAX 250 Que já foi descontinuada Lá na Europa Já tem a 300 Os caras tão fazendo fila Pra comprar XRE300 Que é daquele jeito Não trinca Mas é daquele jeito Compartilhamento Eu gosto da moto Vai fazer fila Pra pagar 23 mil Na XRE300 É o movimento de manada Que eu falei no vídeo Eu vou repetir aqui O que que tem a ver Fufu Papel higiênico E efeito manada É isso Nos Estados Unidos E alguns países Os caras Acabaram o papel higiênico Não tinha propósito Pra acabar o papel higiênico O povo come papel higiênico Acabou o papel higiênico Na prateleira De alguns supermercados E aí eu fui No canal de um casal Que é do mundo sem fim Eles estavam num país asiático Que por cultura Os caras limpam o fufu Com água Porque é um vaso Que sai água do vaso Não limpa com papel Eles foram No supermercado Não tinha papel higiênico Aí os caras Pô Como assim Não tem papel higiênico Mas aqui os caras Limpam o fufu Com água E não tem papel higiênico O que é que tá acontecendo Aí foram na outra gôndola Tava cheio de guardanapo Mas papel higiênico Não tinha mais Ó Efeito manada Um compra Aí o outro O cara tá comprando Eu vou comprar também Aí o cara compra Três pacotes Não, vou comprar cinco Porque vai acabar Aí vai e bota lá No carrinho É a mesma coisa Que tá acontecendo aqui E olha que eu recebo notícias Eu recebo relatos E-mails De vários Várias pessoas Todas Não vou dizer todas Mas assim A maioria Com medo do preço aumentar Então Quer comprar agora Com medo do preço aumentar Em dezembro É o efeito manada Esse efeito É um efeito Nonsense Irracional Porque vem um cara comprando Aí vem o outro comprando Aí o amigo fala Rapaz, eu vou comprar logo Porque Vai aumentar o preço Aí o outro fala assim Rapaz, é mesmo E o cara Rapaz, compra logo Porque vai aumentar o preço Eu não tenho dinheiro Mas eu vou me endividar Faça isso É melhor É isso Não tem jeito Tudo doido Então Esse é o novo normal São esses preços É moto de 300 cilindradas Custando 25 mil reais 28 mil reais Moto de 500 cilindradas Custando quase 40 mil reais Quase Moto de 700 cilindradas Custando 40 mil reais Moto de 650 cilindradas Custando 48 mil reais Moto de 900 cilindradas Custando 60 mil reais Motos da Harley Motos da Harley que custavam antes 60 mil Hoje custam quase 80 mil reais É isso Minha visão para os próximos 3, 5 anos A gente vai ter que trabalhar dobrado para comprar moto Custando 60 mil reais De novo